Olá meus amigos, Deus abençoe vocês nesse dia, eu sei que muitas pessoas que me ouvem neste momento devem estar cansadas, fatigadas, esses dias de carnaval, da festa da carne, certamente foram assim estafantes porque brincaram, enfim, se divertiram, muitos morreram, outros perderam a família, outros perderam o marido, perderam a esposa, os filhos, muitos vícios, muitas drogas, muitas bebidas, muito samba, muita alegria, mas tudo, tudo isso do inferno, da carne e por isso estão aí hoje vazias, sem perspectiva nenhuma do futuro porque se entregaram a festa da carne. Eu creio que muitas dessas pessoas devem estar pensando assim, puxa vida, eu me diverti, eu fiz isso, fiz aquilo e tal e tal, eu usei e abusei do meu corpo, eu senti as emoções, vivi paixões, mas hoje, quarta-feira, é cinzas mesmo, parece que minha carne foi queimada e virou cinzas, mas a minha alma continua sedenta buscando algo, buscando ser preenchida com algo que eu não sei o que. Com certeza essas pessoas devem estar com um buraco ainda maior dentro da alma. Porque? Porque satisfizeram a carne, os desejos da carne, as cobiças da carne. Jesus disse uma ocasião o seguinte, e aliás foi no último dia da grande festa, e ele disse para as pessoas que estavam participando daquela festa, quem crê em mim, que crer quer dizer obedecer, se casar, se aliar, ser parceiro meu, quem crê em mim, como diz a escritura sagrada, como diz a bíblia, a palavra de Deus, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva, correrão do seu mais profundo interior. Minha amiga, meu amigo ouvinte, rios de água viva diz respeito ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, o Espírito que traz vida, o Espírito que dá vida, o Espírito que preenche o mais profundo da nossa alma, o Espírito que faz a gente ter certeza da vida eterna, da nossa salvação, que confirma com a nossa alma, com o nosso espírito, que somos realmente filhos de Deus. Então, quando a pessoa chega nesse nível de beber, de beber do Espírito Santo, com certeza, a pessoa fica satisfeita e não valoriza mais os desejos, os caprichos da carne. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus. E a palavra, a própria palavra de Deus, o próprio Deus fala, Sirva-me com obediência, sirva-me na obediência a minha palavra, e eu te servirei com as minhas bênçãos. É toma lá da cá. Essa é a realidade. Então, a pessoa quer receber as bênçãos de Deus, ela tem que estar convicta de que ela tem que obedecer também. Em razão da sua obediência, então, vem os frutos, vem o resultado da obediência. O resultado da obediência são bênçãos. Resultado da desobediência, da rebeldia, é óbvio, maldição. Então, com essas pessoas não tem jeito. Se elas obedecem, elas são abençoadas. Se não obedecem, são amaldiçoadas. Não que Deus seja vingativo, punitivo, não. É porque a obediência, a palavra dele, educa, disciplina, faz a gente andar na linha, faz a gente andar, tem uma conduta, um comportamento ético, um comportamento de acordo com ele. Então, é óbvio que a gente colhe aquilo que planta. Lógico, se a gente planta obediência, a gente colhe bênçãos. Se a gente planta desobediência, a gente vai colher maldição, porque é natural. Se você agrada a Deus, Deus vai abençoá-lo. Se você desagrada a Deus, obviamente você vai agradar o diabo. E o diabo vai te recompensar com o inferno. Então, isso aí é uma questão de escolha, de opção. Cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua opção. E a gente, quando usa a inteligência para optar pelo Altíssimo, Deus Altíssimo, Eterno, em obedecer a sua palavra, então a gente, obviamente, vai alcançar os seus benefícios. As pessoas trabalham, lutam para terem uma casa. Todo mundo quer ter a sua casa própria. Todo mundo quer garantir uma casinha. Assim como o noivo, a noiva quer em casa, quando casam, quer em casa, quer em sua própria casa, o seu próprio ninho, os passarinhos fazem os seus próprios ninhos. Todo mundo quer uma casa. Por que quer a casa? Porque a casa vai garantir a toda a vida uma segurança, uma certa segurança, porque a pessoa vai ter o seu lar, ninguém vai tirá-la dali. Aquilo ali é dela, aquele espaçozinho ali é dela. Seja como for, o espaço é dela. Ninguém vai removê-la dali. Assim também é a eternidade. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, quando a pessoa investe no Espírito Santo, ela estabelece um vínculo com Deus tal, uma união, um casamento, uma aliança, uma parceria com Deus tal, que a casa espiritual dela é garantida por toda a eternidade, não apenas por 50, 70, 80, 90 anos, não, mas por toda a eternidade. É a habitação da alma salva, livre, do mundo, do inferno. Então, Jesus fala que a crença nele resulta, a crença nele de acordo com a Bíblia, não de acordo com as religiões, igrejas, não. É de acordo com a Bíblia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, quer dizer, o Espírito Santo, alegria, paz, fluirão do seu interior. Fluirão do seu interior. Tem uma versão na Bíblia fiel que diz assim, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, vem do seu ventre, do mais profundo do seu ser. Deus quer dizer, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus quer exatamente isso para você, porque Deus é paz, é alegria, Deus é amor, Deus é vida, Deus é felicidade. Então, Ele quer passar para você o que Ele é, o que Ele tem, mas tem um custo. O custo é a obediência. A minha esposa, eu traí ela desde o namoro, casamos, veio o nosso filho e eu continuei traindo ela. Eu levava uma vida de solteiro, mentia para todas as mulheres também. Falava que era solteiro. Ele chegava em casa manchado de batom, chegava em casa com batom no bolso, eu sabia que não era meu. Chegava com alguns outros pertences, de outras mulheres, que eu sabia que não era meu. Só que eu queria acreditar, eu sabia que Ele me traía, mas eu não queria acreditar que era verdade. No fundo, no fundo, eu achava que não era verdade. Mas eu sabia que Ele me traía. E a gente brigava muito. Brigava, assim, ao ponto de eu querer agredir Ele. Ele não me agredia, mas eu partia para cima dEle. E, assim, verbalmente, a gente trocava palavras, xingava um ou outro. E, assim, foi um sofrimento por 18 anos, essa traição. Os momentos mais humilhantes, eu lembro quando eu estava grávida, foi uma gravidez sempre passando mal, eu sempre fiquei sozinha. Depois, quando eu tive o meu bebê, no dia que eu cheguei da maternidade em casa, ele não ficou comigo, ele foi para uma festa de aniversário com os amigos dele, eu com um bebezinho, eu cheia de dor, o bebê chorando a noite inteira, só eu e o bebê. E ele passou a noite na festa com os amigos, chegou no outro dia. Eu não queria mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque eu tinha desejo de morrer todos os dias. Porque a mulher traída, a mulher frustrada, mal amada, amargurada, angustiada, ela não tem prazer de viver. Na terapia, buscando. Dentro de quatro ou cinco meses, o meu marido já estava firme. comigo, junto comigo. Tudo o que ele fazia antes, ele já não fazia mais. Não saía mais com as mulheres, não ia mais nas baladas, não chegava mais bêbado em casa. Então, ele viu a mudança em mim. Através da mudança que ele viu em mim, eu consegui resgatar ele junto comigo. Mudou, olha, eu vi a mudança, isso aconteceu num dia que eu estava à noite na rua, com uma mulher, na realidade eu estava indo para um motel, e já, assim, uns dois quilômetros para chegar no lugar, me bateu alguma coisa assim, uma, sei lá, um pensamento, uma desimpaciência, que eu parei o carro e falei para a mulher, olha, você desce aqui, que eu tenho que ir para casa agora. Hoje o nosso casamento é maravilhoso, assim, a gente sai juntos, trabalhamos juntos, então estamos sempre juntos os dois. O nosso casamento hoje é maravilhoso. Conseguiu perdoar ele? Perdoei ele, perdoei as amantes dele também, todas elas eu perdoei. Pois é, você está vendo? Como Deus faz a coisa. Esse casal vivia um inferno, especialmente ela, durante 18 anos, 18 anos. E o que aconteceu? Aquele sofrimento de 18 anos que a mulher vinha vivendo, vivenciando, com certeza foi passado para a criança. A criança, às vezes, nasce revoltada, nasce desobediente, é uma criança problemática. E aí os pais entendem, mas por que? Por que meu filho está assim, minha filha está assim? Porque quando a criança foi gerada no ventre materno, a mãe sofreu agressões, brigas, problemas com o marido. E, obviamente, todos aqueles problemas vivenciados entre os dois foram transmitidos com o DNA para a criança e a criança nasce problemática. Então, minha amiga, meu amigo, especialmente você que é casada, casado, você que enfrenta problemas no seu casamento, quem enfrenta problemas no casamento enfrenta um inferno. Essa é a realidade. Eu não entendo como que as pessoas conseguem sobreviver. por exemplo, 18 anos, que é o caso desse casal. Mas, mesmo assim, eles tiveram fé, ou melhor, ela teve fé. Ela buscou, ela clamou, ela, quem crê em Deus, crê no milagre. Quem crê em Deus, crê no impossível. Essa é a realidade. Então, ela creu no impossível e ela veio na terapia das quintas-feiras e pronto, o seu problema foi resolvido. Não foi da noite para o dia, mas houve uma luta, uma interseção contínua, uma perseverança e hoje o casal tem a sua vida completamente transformada. Agora, claro, você tem que lutar. Se você não luta, então você não vai conquistar nada. Se você não busca, é como o próprio Deus disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se a pessoa não busca de todo o coração, então é claro que ela vai demorar mais para receber. Mas ela mergulha de cabeça nas promessas de Deus que são passadas nas orientações que Cristiane e o Renato dão nas quintas-feiras e também acontece também demais sedes da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, aqueles casais que estão com problemas acabam resolvendo seus problemas familiares e aí o caminho se abre. Resolvendo o problema de casamento, resolvendo o problema sentimental, o mar se abre e você pode tomar posse da Terra Prometida. Às oito da noite aqui no Templo de Salomão, onde você certamente vai ser instruída e instruído a tomar posse da sua Terra Prometida, da sua felicidade. E nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe você muito, muito mesmo, em nome do Senhor Jesus. Jesus.